Fala galera, aqui que eu falo é o Fred e oi meus amiguinhos, eu tô aqui no meu primeiro vídeo aqui no canal E hoje eu vou mostrar como fazer coisas em Minecraft Primeira coisa que você faz, constrói uma casa de madeira ou de pedra Segunda coisa, faz espadas, machados e também uma enxada e uma pá, uma picareta, uma minerada Então galera, hoje eu vou te mostrar algumas coisas da minha casa Olha, olhem aqui, deixa eu virar a câmera, vira Calma pessoal, não dá pra virar nunca Mas olha como é minha casa, é muito bonita Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like pra eu subir Galera, tá muito difícil minha vida aqui As outras também estão ou não estão? Deixa aí nos comentários Então galera, falou Fui Tchau 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 Tchau